Olá, meus amores! Tô passando aqui pra falar dessa gelatina. Olha, minha gelatina, esqueceu? Isso aqui é bom, viu? Isso aqui é bom pra prisão de ventre e regula o trânsito intestinal. Aí, tão me perguntando como é que faz, muita gente não viu. Eu coloquei aqui três colheres bem cheias de semente de chia, coloquei 200 ml de água e ficou essa gelatina. Eu coloquei ontem, mas vocês precisam colocar só três horas, tá certo? Três horas já formou a gelatina, tá vendo essa gelatina? Essa gelatina é ótima pra quem tem prisão de ventre, ela emagrece, ajuda a emagrecer. Olha, ela tem vários benefícios. E aqui, ó, é só pegar uma colher de sobremesa aqui, ó. Pronto. Antes do café. Agora eu vou caminhar, eu vou trocar de roupa, eu vou caminhar, vocês viram? Uma colher de sobremesa. Aí, mais tarde, duas tá bom por dia, viu? Não pode comer muito, porque a semente de chia, se você comer demais, ela dá constipação. Se você comer a quantidade errada, ela dá constipação e faz mal pra saúde. Ela também é um carboidrato, que a gente tem que explicar, pessoal, que muita gente acha que é pra pegar uma bacia assim e comer. Não. Você desidrata, coloca na geladeira e coloca. Você vai comendo. É, você vai comendo. Come hoje, amanhã, depois. Deixa guardadinha na geladeira, tampadinha. Aí, quando for pela manhã, ou então você pode comer à noite. Vai dormir, come aquela colher, uma colher assim de sobremesa, duas ao dia. Tá bom. Não come mais que isso, tá certo? Essa gelatina, ó, vai regular aí o seu intestino. Ela vai acelerar o seu metabolismo, ela vai lhe livrar daquela pressão de ventre e você vai ter grandes benefícios com essa gelatina. Pessoal, e ainda melhora a pele. Porque essa gelatina que você está vendo aqui, ela melhora a nossa pele, o nosso organismo, viu? A nossa flora intestinal. Então, pessoal, fica a dica. Isso aqui é um carboidrato, sabia não? A chia é um carboidrato. Se vocês comerem demais, vocês engordam. Então, tudo que a gente fizer demais, até coisas que emagrecem, vocês engordam. O abacaxi não emagrece, mas se comer demais, engorda. Ele tem açúcar. É, tem frutose. Então, tem que fazer tudo certo. Então, ficou a dica aí. Ó, que gelatina maravilhosa. Depois é só tampar, guardar. E, mas, depois você toma seu café. É bom comer em jejum. Olha, tudo que, para o nosso benefício intestinal, para a nossa saúde, é bom fazer, meus amigos, pela manhã, tá certo? Faz pela manhã aí e também pode fazer pela tarde. Mas, primeiramente, faz pela manhã, que é para poder dar tudo certo. E pode fazer quando for dormir ou, então, comer uma colher dessa na salada de fruta ou na sobremesa que vocês fizerem na parte da tarde, tá certo? Agora, não come muito, que é como eu falei. É um carboidrato. A chia é um carboidrato. E a chia pode, vocês podem ter constipação intestinal se comer muita chia. Muita chia faz mal para a saúde, tá certo? Ficou a dica. Então, a gente tem que pesquisar, meus amigos, tudo muito bem antes de comer. O que é que eu digo todo dia? Não sai comendo qualquer dica. Não sai comendo qualquer coisa e não pega remédio de ninguém. Não tome remédio sem indicação do seu médico que você pode morrer, tá certo? Então, eu já comi a minha semente. Aí, depois eu vou caminhar agora. São nove horas, eu acordei agora. Aí, depois eu vou tomar meu café, que eu vou almoçar lá para uma hora da tarde. Eu acordei tarde hoje, né? Hoje eu acordei tarde. Agora, vocês que acordam cedo, é melhor, né? Aí, assim que acordam, já comem. Isso vai melhorar seu trânsito intestinal, vai ajudar você a emagrecer. Olha, isso aqui é uma beleza, viu? Muito bom. Super indico. Eu uso sempre, pessoal. Agora, por dia, são duas colheres de sobremesa, ó. Duas colherinhas de sobremesa. Mais que isso, não precisa. Aí, você pode usar dia sim, dia não. Aí, você está precisando muito, você pode usar durante cinco dias. Aí, você para, faz outras coisas. Aí, depois volta a usar novamente. Não faça dieta de coisas com grande quantidade. Que você não vai ter benefício, tá certo? É para fazer com pequenas quantidades, irregularmente. Não é desesperadamente que você vai ter sucesso, não. Que você não vai conseguir, não vai ter êxito. As coisas têm que ser feitas, tudo dentro dos confortos, tá certo? Então, fica a dica aí. Que Deus abençoe, meus amigos. Cuida da saúde, independente de vídeo de internet ou não. Cuide da sua saúde para você viver bem. E, como eu disse, estamos na terceira idade. Vamos envelhecer bem, se Deus quiser. Um beijo bem grande para vocês, meus amigos.